o olá galera do youtube eu sou o Jean mas pode me chamar Jim e sejam muito bem-vindos ao novo episódio de Punch Grave chegou um novo personagem aqui como que é Chrome Glory mano como que eu testo esse personagem velho eu nunca sei o Punch Grave é meio como que eu testo obtendo é por gacha né isso é fácil detalhes não tem é Física Ice Tank tá terminou a existência dos inimigos tá isso é interessante como que eu testo o ombro Achei deixa testar eu tô surpreso que eu consegui achar geralmente ficou completamente perdido nesse jogo deixa eu ver Eita porra até lagou aqui mano o coiro desse né o time Dark é o qual que eu mais gosto ainda não é o time G o time Dark o time elétrico que tipo o time G eu não sei mano sinceramente como que é o especial dele ah ele dá um ataque só no Entry Burst ou coisa do tipo o que que é isso o que que tem aí moço deixa eu ver e essa música o caramba e aí o item aí deixa coisa ao chão não dá ainda tem que ser tudo ali pera deixa eu ver a a ver se e aí o que que não é e a e aí o que 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 mano passa muito rápido Congelar ai seus corno Não tirou dano? Eu congelei o bicho Daí ele demorou pra bater Daí minha esquiva não funcionou Que saco meu Essa barreira que ele faz Fica seguindo a pessoa Que muito louco Eu gosto de personagens que deixam coisas no campo Cachorro Vou ver se eu pego ele A próxima é a Vera Eu gosto da Vera Vera? Vera? Olha que legal O negocinho fica na pessoa Será que se eu trocar de personagem continua esse negócio aí? Não tem que continuar Não é possível Se não continuar já está tudo errado Esse jogo tem umas músicas bem foda Esse jogo e o Blue Archive tem umas músicas muito boas dos jogos As músicas do Honkai são cantar As músicas cantar do Honkai são ótimas A do Genshin é fofo Train for a bit more Não Não valeu eu Punch Grave Valeu por colocar uma fase pra eu testar o maluco Valeu Valeu Eu só queria poder testar com outras pessoas Com outros personagens junto Tem alguma fase pra me testar com um time? Eu queria com um time Não eu queria com um time Dá pra me colocar um time? Pra me ver como que funciona em time Os coisas É claro que não dá pra testar em time Um personagem que é suporte Eu não podendo colocar um time Tá bom Tudo bem Tudo bem Quem sou eu na Pai Cama Quem sou eu? Challenge Challenge? Tô fofo que existe Ah, eles deixam aqui Ah, aqui dá pra me testar com um time cachorro Pera aí Pera 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 Aqui Eu tenho um personagem Ah, aqui é esse aqui Esse cara é todo da aula gem E esse é o dublador do Oto, não é? Do Honkai? Parece muito a voz dele Desculpa, não aguentei Mas esse novo Chrome tá bonito, não, cara? Subazarizu Oi, vamos lá Deixa eu ver Para de gemer, homem Durante de... o quê? Durante de alguma coisa ali Pera aí Deixa eu trocar Cacete Eu quero trocar Pera aí Não continuou Não continuou Eu acho, gente Pera aí Deixa eu testar de novo Não, deixa eu testar de novo Pera aí Pera aí Ah, não fica Não fica Não fica quando troca Ah, não é possível, cara Eu jurava Eu jurava que que negócio de gelo ia ficar junto Ah, tá bom Ah, o que que é, Mac? Aham Não ganha black card, mano Tá ótimo Tá ótimo Tá ótimo, parece bonito, né? Poxa Tá, deixa eu ver aqui A arma dele faz o quê? As skills dele Dá pra me olhar as skills Onde que eu posso olhar as skills dele Eu não sei Mano, eu jogo o jogo faz tempo Mas eu não sei ainda Como que funciona Com as coisas no jogo Eu não sei como que Olha as skills do ombro Galera, eu vou fazer um negócio diferente Hoje eu não sei se eu pego esse moço Tipo, com certeza ele é bom, né? Ele é um processo de gelo É tanque É bom para o time de gelo, né? Com certeza Só que O que que vocês acham? Vocês vão pegar ele? Se vocês vão pegar ele Por que vocês vão pegar? Eu queria opiniões de vocês Sobre essa situação aqui Porque eu não sei Eu não sou Vocês já devem ter notado Mas eu não sou lá muito meta No Punishing Gravy Nem no Runcai eu sou direito Eu sou mais de boa Eu geralmente Usa os personagens Bem mais ou menos Ou mais fraquinhos Ou cuidado De qualquer jeito Eu sou bem mais tranquilo Mas e vocês? Vocês vão pegar ele? Vocês curtiram ele? Eu achei A gameplay dele é legal, viu? Eu curti a gameplay dele Só que eu não sei Eu acho que tem Eu não sei Eu gosto mais do time Dark Eu acho Mas me avisem Eu vou testar mais um pouquinho Ele aqui Mas espero que vocês tenham gostado O vídeo É um vídeo rápido Se vocês tenham gostado Se inscrevam aqui no meu canal Deem like Para me ajudar aqui de graça E é isso aí Nos vemos numa próxima E é isso aí Mas eu espero que vocês tenham gostado André Estou tentando ler o que está passando na tela Eu estou tentando ler o que está passando na tela Eu estou tentando ver Eu estou tentando ver Eu estou tentando ver Eu estou tentando ver Morri, gente Eu nem vi Que o Mogap estava diminuindo Quem está me atirando ali Do outro lado Ele me disse Esse bicho aí Esse personagem eu acho meio complicado jogar com ele Porque ele fica dando uns dashes Para ir para cá Daí atrapalha a posição que eu estou acostumado com ele Vocês conseguem me entender? Tipo, a posição dele muda muito Ikanai de kudasai O legal é que ele parece atrás dos inimigos Só vai de novo Boom, baby Só vai Boa, cachorro Pô, o cara é forte Difícil de derrubar esse maluco aqui Me conta aí o que vocês acharam dele Qualquer coisa eu faço um vídeo pegando ele depois Mas ele é interessante Mas é que eu estou juntando Enfim Comente aí Se inscreva no canal Deem like Muito obrigado por ter assistido Até a próxima Eu falo para vocês Tchau, 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 tchau Tchau, tchau